Música 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 É agora, o banderilão tremulou, bateu pro gol Música 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 Eu pensei agora com o Políticas a corda Música Pisticado É pedido O mal A comência novo Robertinho Chora, Robertinho! Chora, Robertinho! Chora, Robertinho! Nossa! Não, não, não! Tá impedindo, né? Não tá, né? Pode chamar o VAR, pode chamar o VAR! Chora, Robertinho! A tampa do caixão agora! Vamos! Vamos! Gol! É ele! A dragão! Acabou!! Acabou! Acabou! Só da dragão! Só da dragão! Bota fogo nele, dragão! Bota fogo neles, dragão! O céu resplandece ao meu redor, como as em Dragon Ball! E aí, vocês vão virar em Itaquera? Vocês vão virar em Itaquera? Deixa aquele likezão para a derrota do Corinthians e se inscreve! Olha lá, torcida do Dragão em Festa, governador! Você que está aí, torcedor do Palmeiras que vai secar, de presente para você o controlezinho! Fica no sofazão, sentado com a nona aí, comendo uma porpeta, comendo macarrão, uma lasanha! Senta com a nona aí, fazendo tricô, conversando, né mano? Mas fica aí no sofazão, que você não está mais na Copa do Brasil! E nós estamos, mano! E nós vamos para a semifinal, porque nós vamos ganhar hoje! Nós vamos espetar o Dragão, que nem São Jorge fez, mano! É ali ó, espetada no Dragão! Hoje é Corinthians, mano! Hoje é Corinthians! Nós temos tudo para fazer uma grande partida no Goiás e ganhar nesse time do Atlético Goianiense! O empatezinho já está bom, mano! Porque na Arena Neoquímica, nós arrebentamos com eles! Nós arrebentamos! Está nele, filho! Chega! Ah, não é possível! Cara, ninguém marca! Ninguém chega, velho! Ninguém quer jogar bola! Só da Atlético Goianiense, velho! Olha a lentidão da nossa defesa! O Balboeiras sentado no banco, tomando mate, velho! Nossa televisão parece que estava impedindo, mas pelo amor de Deus, irmão! Confirmou o gol! Confirmou o gol! Um pelo do Suvato também impedido! Não sei se ele está impedido! Mas gol dos caras, mano! Gol dos caras! Chega nele! Tira o chute! Tira o chute, velho! Do mesmo lugar que eu quero, chutou e fez o gol na gente! E se o cara bater todo o tempo, a gente não joga, irmão! Olha só! Chega nele! Tira o chute! Ah, não, mano! Eu não perdi, velho! Eu não perdi, velho! Dois gols igual é dois jogos, cara! Acabou, velho! Acabou! Não precisa nem ir para São Paulo! Não gastem dinheiro! Não vão para São Paulo, velho! Manda uns fraldinhas dos seis! Acabou, velho! Acabou! Acabou, velho! Já era! Ah, para o inferno! É brincadeira, mano! É brincadeira, velho! É brincadeira o que o Corintiano sofre! O que o Corintiano não pode ser feliz, cara! Por que isso, cara? Para que isso? É difícil jogar futebol, cara! É difícil jogar futebol! Você que joga futebol é amador! É difícil jogar futebol, cara! Eu não acho difícil jogar futebol! Cara, o Corinthians não consegue jogar futebol! O Coringão, hein? A bola não chega, né? Pois é! Está difícil! Inclusive, o Corinthians está bem recuado aí em campo, né? Vem lá! Lá vem Dudu! Bola metida! Entrada da área batida! Desvia! Gol do Atlético! Bola longa! Metida na ponta direita! Dudu recebeu linha de fundo! Rolou para quem vinha de trás dentro da área! Jorginho! Chegou pegando a bola rasteira! Houve um desvio no meio do caminho! Não é a primeira vez que a bola desvia! Mais um desvio no meio do caminho! Traindo o goleiro Cássio! Atlético Goianiense! Abre o placar! Em Goiânia! 1 para o Atlético! 0 para o Corinthians! O lance! Provavelmente... Não sei se estava impedido! Essa câmera não é legal! Mas talvez demore um pouquinho para confirmar, hein, Ranieri? Mas eu fiquei com a impressão que estava legal, né? Porque o Gil, lá do outro lado, acaba dando condição para o lateral direito Dudu! A televisão, inclusive, congelou bem neste momento! Eu fiquei com essa impressão, né? No primeiro momento que o Gil, ele dava, assim, condição para o Dudu! Que depois fez o cruzamento, né? Cruzamento para trás! Faltou a cobertura ali em cima do camisa 10 do Atlético Goianiense! Que finalizou de perna direita! A realidade é que o chute não foi forte! O Cássio provavelmente pegaria, mas no meio do caminho, teve um desvio ali na perna do Raul Gustavo, né? Ele até falou, o Raul Gustavo está estranho! Mas ele foi lá, acabou desviando a bola nele! No momento que tem a linha, né? Que mostra para ver se estava em posição legal ou não! Estão fazendo a linha agora, na hora, hein? É! Mas dá ao Gil da condição! Tem o jogador impedido do Atlético Goianiense, que não tem nada a ver com a jogada, né? Então... Já trocaram de novo! Piton! Tentou meter Palminha pela meia! Tocou a mão na bola! É, hoje não está dando nada certo! 11-966-50-7997! Tem corneta aí, Bruno Bittencourt! Boa noite, Energia! Aqui é o Clebinho, o Boqueirão, Zona Sul! O que eu faço para dar um beijo na Dona Wanda? Fala para mim! Mano! Lele! É só ir lá no estádio! Setor Sul, ela está sempre lá! Como uma bandeira! Lá vem o chute! Golaço do Atlético, agora ferrou de vez! Ci! Cuidinho ali! Oh... Oh, oh... Oh... De novo, de novo, de novo. Agora a vida ficou um pouco mais complicada. Léo Pereira acabou de entrar. Recebeu a bola na entrada da área lá do esquerdo. Meteu uma curva na criança, na furquilha. Parecia o Keno. Meu Deus do céu, parecia o Keno. Na gaveta. Atlético Goianiense é um time bom. Chatinho, velho. Tomar no cu, mano. Caralho, vai tomar no cu. Pelo amor de Deus, deixou o cara entrar sozinho, mano. Desviou, por isso que o Kassio não pegou, mano. Que porra, mano. Caralho. Ô, mano, cê é louco. Tá deixando os caras finalizar, mano. Tô da hora, velho. Toda hora os caras estão finalizando sozinhos, mano. Acho que não tá impedido, não. Mas vamos ver, né? Tem que vá. Ó lá, mano. O Cacantilho chegando atrasado. Pelo amor de Deus, velho. Mano do céu, todo jogo que eu escuto, que eu assisto. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Caralho, mano Caralho, parece o gol que a gente tomou do Atlético Mineiro no jogo passado Igualzinho, mano Ah, mano, agora eu fui pego desprevenido Sinceramente, eu nem sabia Não sei, não sei o que falar Eu tô muito puto por dentro, mas agora eu não sei nem o que falar, tá ligado? Eu tenho muita coisa pra falar, não é pouca, não Vai pra puta que pariu esse time do caralho, mano Vai se fuder, não jogou bosta nenhuma Mereceu a derrota Esses jogadores, não tenha vergonha na cara Depois de fazer um segundo tempo com o Atlético Mineiro Tão bom o jeito que fizeram Uma média de um jogo desse, meu Tudo com tirícia Essas bostas, tá se achando, mano Ganhando o Atlético, agora já tá se achando que eles vão ganhar jogo Com a preguiça, com a calombriga que eles tão jogando, meu Vai se fuder esse Vitor Fuinha do caralho, mano Escalou o time errado Mexeu tudo errado Vai pra puta que pariu, Vitor Fuinha do caralho Vai se fuder, rapaz Você quer inventar, rapaz Depois fica balançando a cabeça aí Você faz sua merda, rapaz Vai se substituir, só faz bosta, bosta, bosta Em cima de bosta, mano Onde que você viu, mano? Tomar dois cocos do Atlético lá Vai se fuder, eu quero ver se vocês vão virar aqui, viu? Seu Cássio declarou agora no fim do jogo Não tem possibilidade de virar aqui, eu quero ver Entra com essa tirista que vocês apanham aqui, igual apanham ano passado Nesse mesmo time aí Tomou dois cocos deles aqui na arena também Eu quero só ver É daqui 21 dias, vamos esperar Eu quero só ver, mano Só ver Eu vou fritar vocês nesses cambal, seus filha da puta Se vocês for eliminar da Copa do Brasil, eu vou fritar vocês nesses cambal Vocês podem saber disso Vergonha, pai Time preguiçoso, time de vagabundo Não tenho outra palavra pra poder descrever Vergonhoso Bela bola, entendo Que gol! Ah, Cássio Que azar do caralho Eu falei, eu Cássio desviou Não, é Cássio Fiquei meu bolado pro Guedes ali olhando Poderia ter dado o carrinho e ter interceptado o cruzamento, velho Esquece, caralho, esquece isso aí Esse jogo está horrível Se você não vai me arrumar a gente da carrinho, mereceu, tá tomando gols, filho idiota, mano Copa do Brasil, Libertadores, vou pro Nacional Ah, não, mano Puta que é o pariu, velho Caralho, todo mundo é Felipe Coutinho contra o Corinthians, mano Não, não, eu não vou ficar mais nerd de todo mundo é Felipe Coutinho, não Cadê a marcação? Cadê a marcação que deixa o cara chutar assim também? Tá de sacanagem, caralho Vai ficar deixando os caras chutar da engradar até quando, porra? Felipe, cadê a marcação? Meu Deus, meu Deus Deixa os caras ali com liberdade pra chutar até eu faço gol assim, porra Tá de sacanagem, cara Ai, ai, não, meu Deus Puta que merda, velho Mano, não é possível, cara Ai, mano, e quem que a bola desviou? O que eu nem sei Tá impedido, hein? No primeiro lançamento, parecia, vamos ver, né? É Eu imaginei muito por conta do tronco do cara, do braço mesmo, mas parece O Corinthians não consegue ficar com a bola, mano Vamos, vamos Vai, Roger Guedes Ah, cara, eu não consigo acreditar nisso, mano Mais ou menos, né, Cleber? Arrumou, botou no meio pro Luiz Fernando Tocou pro Léo Pereira Inacreditável, mano Inacreditável, cara É, vai, vai ser fácil, sim, vai Vai Olha o gol que os caras fazem, mano Olha o gol que os caras fazem, mano É incrível Toda vez que o Corinthians alguém faz o golaço, mano Alguém consegue me explicar Como que um time Da grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista Pode jogar umas quartas de final de uma Copa do Brasil Da maneira que jogou hoje Sem dar um chute no gol Que deu um chute lá com o Willian, né? Que a gente já vai falar de você, Willian Péssimo em campo Horroroso em campo Cara, não dá pra entender o que o Corinthians fez em campo hoje, gente O que que tá acontecendo, Corinthians, mano? Eu tava falando com um amigo meu E no domingo Até aos 30 minutos do segundo tempo no jogo contra o Atlético O Corinthians não tava bem também Só que aí teve uma virada heróita A lá Corinthians Que a gente comemorou A gente falou, puta, que jogão do Corinthians Mas o Corinthians não jogou bem E hoje, gente O Corinthians fez uma partida Patética Uma partida De fazer o torcedor de otário De bobo O torcedor que foi hoje Lá no estádio lá Que lotou o estádio Que ocupou a maioria do estádio Ficou com cara de trouxa Porque esse time do Corinthians Fez o torcedor hoje De otário O time do Corinthians hoje Foi péssimo, apático Um time que não tinha vontade Um time que não tinha abrir Um time que não tinha O Corinthians, gente Com todo o respeito O Atlético-Urêniense O Corinthians O Corinthians O Corinthians perdeu um jogo De quartas de final Pro 2x0 Pro Atlético-Urêniense E lá vem o Dragão Branco De novo, velho Ai, meu Deus do céu Tem jogador aí No Corinthians De um milhão Né Que é identificado Caramba, né Que fica torcedor Babando o ovo Que não entrega Porra nenhuma Né A gente fica lá esperando Entregar Não, mas e aí Quando é que vai entregar Né E é óbvio Que eu tô falando Do seu William Né É Você espera Espera, espera Não, uma hora vai Uma hora vai Uma grande realidade É que porra nenhuma Né Só que são em jogos Como esse de hoje É que você espera Que o salário De um jogador Que se você pegar Todos do Atlético-Urêniense Não consegue chegar A 50% do salário Do William Você sabe disso Quando você vem Defender o William Aqui que nem um burro Que nem um retardado Você sabe Que o salário do William Pagaria a folha inteira Do Atlético-Urêniense Pois é Então quando o William Entra em campo O mínimo que você espera É que o William Entregue algo Algo pelo menos Não só correr Na lateral do campo E não fazer Mais absolutamente Merda nenhuma É isso que você espera Do William E eu já falo logo aqui Pode ser que arrebente Aí no jogo Da Libertadores Até hoje Até o primeiro jogo Da Copa do Brasil De 2022 Contra o Atlético-Urêniense O William Não presta Para nada Nada Zero Pode chorar Pode tentar defender Se você Em sã consciência Acha Que o William Está valendo a pena O salário Que ele ganha No Corinthians O estado Em que ele chegou Você entende De futebol Como a minha mãe Entende De Viagem temporal Você tem Você tem Que assistir Vôlei Esses caras Estão de sacanagem Com a nossa cara O jogo de hoje Foi uma vergonha Simplesmente Uma vergonha Então não tem como Eu não chegar aqui E não falar isso Para vocês No jogo de hoje Foi uma vergonha Ninguém Ninguém queria se entregar Jogadores Completamente patéticos Em campo O William Uma vergonha Desculpa Vergonha alheia O William Para mim Uma grande vergonha Alheia Com todo respeito Corre Pega a bola Dispara E corre Porque as pessoas Ficam com essa impressão Do William Que ele pega E corre E não faz Absolutamente nada Ele pega essa bola Tira de lá Leva lá para frente E para E perde a bola Na frente E volta de novo Então Raul Gustavo Tira de cabeça Roger Guedes Dentro da área Corintiano Completou O Yuri Alberto Briga Não teve falta Está valendo tudo Atlético Goianiense Com a bola Vem de novo Na meia direita Marlon Freitas Lançamento Para o Dudu Está livre aqui Dudu Tocou para o meio Chute Para o gol 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 Do Atlético Do Atlético Dele 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 Jorginho Camisa 10 Na jogada Pelo lado direito Dudu Com liberdade Dominou Acho que em condição Normal Rolou para o meio Da área Jorginho Bateu de primeiro Ela desviou No Raul Gustavo Matando O gigante O Atlético Goianiense Chega lá Um dragão Zero Para o Corinthians Reinaldo O lado direito Do Atlético Era a principal Válvula de escape Do time da casa O Dudu Recebeu Com enorme Liberdade Teve tempo De olhar Para a área Rolar Esta bola Para o Jorginho Que chegou Bateu de chapa Ela bateu No Raul Gustavo E saiu do caça Essa bola Estava nas mãos Do gigante Mas com um desvio Foi para o fundo Do gol Lance sendo analisado Pelo VAR Ainda Chicão É A questão do posicionamento Da linha ali Eu acho que foi lance normal Na minha opinião Foi lance normal Reinaldo Mas sabe o que me chamou A atenção no gol? Sim A vontade do Roger Guedes Acompanhar o lateral direito É impressionante Quando eu falo Que não vai dar Para jogar os três É justamente isso Alguém Alguém precisa fazer O trabalho sujo Que é acompanhar o lateral Olha a vontade Do Roger Guedes Reinaldo Se passar o gol novamente Dá uma olhada Ele trotando Ele está parecendo Que ele está jogando No Master com a gente Estava totalmente ali Sem posição nenhuma Esse jogo é o time do Atlético-Eniense A bola lá do lado direito Com o Rainer Rainer Estica a bola Para o Marlon Freitas Marlon Freitas Para o Shailon Domina Na meia direita Rolou Para o Luiz Fernando Chegou aqui Com o Camisa Ventil Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Que golaço Do Atlético Gool Dele 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 Leo Pereira Camisa Camisa 21 Foi um golaço Foi um golaço Reinaldo De novo Um golaço Contra o Corinthians Para com isso Tem que ser contra o Corinthians Esses golaços Mas o Leo Pereira Estava livre Livre de marcação O Shailon Teve a liberdade De percorrer Papo reto Para mim já deu Esse time jogando Fora de casa É uma desgraça Vai tomar no cu Toma 2x0 Da porra Do Atlético Goianiense Hoje Dia 27 de julho De 2022 Eu não assisto Mais jogos Do Corinthians Fora de casa Time covarde Do caralho Vai se fuder Eu vou enlouquecer Assistindo esse time Mano Como que toma 2x0 Nesse time ruim Do Atlético Goianiense Porra Que ode do caralho Quando 2018 Quando eu me me percoce Do caralho Eu sempre me para י Quando eu me rei Do caralho De caralho Quando eu me percoce Eu gosto muito Deháion Quando eu prates Dehrás Aí Sua Quando eu me percoce Minna